Ai, amigo, o pico do meu peito tá tão grande ultimamente, tô assustada. Deixa eu ver como é que tá lá. Claro, ó. Nossa, que picão! Ai, o meu já acho pequeno demais, já acho feio daí. Deixa eu ver o seu. Ó, ó como tá. Ai, é lindo! Eu criei um desse tamanho. Ai, muito grande é feio. É, tipo, é normal, né? Mas eu criei um pouco maior. E você usa sutiã? Ai, não. Fica prendendo. Ai, eu não gosto de nada me prendendo. Ai, então, menina, atrapalha em tudo. Aperta o diafragma, é ruim pra falar, pra pensar, pra tudo. Ai, eu gosto de tudo livre. E como que você deixa a tiririca? Ah, eu gosto de deixar um bigodinho, quer ver? Deixa eu ver. Ai, que linda! A minha eu deixo o estilo Atlântica, ó.